Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, trazendo mais uma novidade muito legal. Sábado passado tivemos um evento ao vivo com o professor Juliano Ramos, lá sobre Linux, foi muito bacana. O pessoal que estava cadastrado para participar vai receber alguns materiais interessantes, a gravação do evento, foi um evento muito legal. E essa semana nós vamos ter um outro evento também muito interessante, muito bacana, com outro parceiro aqui da Microgênios, com o pessoal do Clube dos Smartphones, o Marcos Jerônimo, um cara que tem quase 20 anos de experiência com manutenção, manutenção pesada mesmo de eletroeletrônicos, notebooks, computadores, placas-mães, celulares, tablets, smartphones, iPhones, vai ser um evento muito legal e vai ser muito bacana também, porque além dele dar algumas dicas, falar um pouco do histórico dele, da experiência dele, do curso que ele ministra, que ele vai estar ministrando aqui na Microgênios, vai ser muito legal também para você conhecer uma oportunidade de empreender, uma oportunidade de gerar renda. Eu acho que isso daí, ainda mais no momento que a gente está, é muito importante. E até como eu comentei no vídeo de apresentação do curso, se você consertar dois celulares, estou fazendo uma conta simples aqui, mas se você consertar dois celulares só no final de semana, só no domingo ou no sábado, consertar dois celulares por semana, em um mês, você consertando oito celulares, e com cada celular você tendo aí uma média de uma margem líquida de ganho de R$ 150, ao final desse um mês, você vai estar aí tirando em torno de R$ 1.200, ou seja, em um mês aí de trabalho, você já pagou o investimento que você fez no curso. O curso, então, é um curso relativamente barato, porque o tempo para você reaver o valor que você investiu é muito curto. E para você trabalhar com esse tipo de serviço, o valor de investimento também é um valor muito baixo, com relação mesmo a ferramentas, a espaço físico, não precisa de nada muito especial, precisa do seu empenho, precisa de você, do seu serviço. E isso é muito bacana, e hoje em dia, o pessoal já é factível, existem mais smartphones, mais celulares do que pessoas aqui nesse país. Muitas vezes as pessoas têm dois, três celulares, os celulares estão muito caros hoje em dia, então, muitas vezes, se o celular quebra, não vale a pena você, igual era uns cinco, sete anos atrás, que você simplesmente trocava o celular, porque hoje em dia, se você comprar um celular top, é muito caro o celular, você fica pagando esse celular por mais de um ano, muitas vezes, então, se quebrou a tela, quebrou um conector, aconteceu alguma coisa desse tipo, está com algum problema de carregamento de bateria, ou coisas desse tipo, você não vai acabar comprando um novo celular, você vai fazer a manutenção do seu celular. E isso aí acaba gerando uma boa demanda por profissionais no mercado, e você que já procurou um serviço para fazer manutenção de celular, você já deve ter percebido como tem pessoal ruim nessa área, pessoal bem ruim mesmo. Eu mesmo tive, já contei um outro caso de um celular que eu tenho agora atualmente, mas eu tive um outro smartphone há uns tempos atrás, antes de comprar esse, lá por volta de 2015, e ele simplesmente um dia parou de funcionar, não ligava mais. E eu fui aqui na região, em várias assistências técnicas pequenas, e o pessoal ficava dois, três dias, uma semana com o celular, não dava resposta, não informava o defeito, alguns falavam que o problema era na tela, eu sabia que o problema não era na tela, eu sabia que o problema era alguma coisa realmente ali, na placa-mãe, ou no carregamento do sistema operacional, você tem uma certa ideia do que seja, lógico, eu não sei fazer a manutenção, mas eu tenho uma certa ideia do que seja, pelo meu uso, sabia que o problema ali não era a tela, então tem muito profissional ruim, o que acontece? Esses profissionais, eles não vão conseguir ganhar mercado, agora você, se você se esforçar, realmente fazer o curso, se já tiver também, se você já é um técnico, em eletrônico, engenheiro, alguma coisa na área, melhor ainda, porque você vai ter mais conhecimento, mas esse curso foco não é simplesmente profissionais que já são da área, ele vai dar boas noções, boas bases ali para todos os interessados, realmente quem é interessado, para entender alguns conceitos importantes, e poder realizar todo o processo de manutenção, ele vai trazer as ferramentas, vai ser um curso muito prático, o curso é extremamente prático, e para vocês conhecerem mais sobre o curso, sobre o professor, sobre o clube dos smartphones, eu recomendo que vocês participem desse evento, o evento vai ser muito legal, não vai ser transmitido pelo YouTube dessa vez, o instrutor desse curso, ele usa um outro sistema, e ele vai disponibilizar o sistema para a gente realizar esse evento, então é preciso estar cadastrado, porque só quem tiver cadastrado aqui, vai receber o link para poder acessar, na hora de assistir o curso, e também depois as gravações, e outros materiais especiais, então precisa se cadastrar, o evento é gratuito, ocorrerá agora quinta-feira, 8 do 2, às 20 horas, então não percam, façam as suas inscrições, para poder tirar dúvidas com o professor, para poder conhecer o curso, para poder conhecer esse mercado, e assim por diante, um grande abraço a todos, obrigado pela atenção, e espero vocês aí na quinta-feira, para a gente estar batendo um papo legal, ao vivo pela internet, um abraço a todos.